é isso, tinha o governo do lado deles, agora vem sair candidato aqui na cidade contando história que vai abrir um hospital regional na cidade, um hospital não sei o que. Por que não abriu nos quatro anos? Se tinha o governo do lado, tinha tudo. Agora vem contar história na cabeça da população? Isso é um absurdo. Então gente, eu peço, olhe com carinho nessa eleição, votem quem ajuda a Tamandaré, quem tem chance de se eleger e representar a gente no governo federal, no governo aqui estadual, vamos parar de dar atenção para esses caras aí que ficam enchendo linguiça, sabe, usando política de trampolinho e queremos tirar o povo para pautar e para mané mesmo, desculpe, perdão a palavra, sabe? A gente não é mais burro, gente. A gente vê, tiveram quatro anos, quatro anos, não fizeram e ficam criticando quem está fazendo. Então, prefeito, me perdoe o desabafo, porque sabe, eu fico assistindo aquelas propagandas, aqueles vídeos na internet, eu fico louco. Daí eu tenho que tirar isso daqui de dentro de mim, senão eu brigo em casa, com a mulher daí. Então gente, parabéns, toda a população do Lamenha, parabéns mesmo, vamos cuidar com carinho aí, que isso daí é muito bom. Eu tenho certeza, prefeito, que o senhor não vai fechar. E se der para abrir outra, o senhor vai abrir outra. Vamos abrir outra, isso aí. Obrigado a todos, bom dia. O senhor devia agradecer o Aldinei Siqueira, entendeu? E agradecer a Ângela, agradecer as pessoas da alta escola que lhe deram uma oportunidade para o senhor ser instrutor, que nem capacidade para isso o senhor tem. Nem para ser instrutor, quanto mais ser vereador do município, entendeu? É isso que o senhor devia beijar os pés do Aldinei, entendeu? O senhor é um mal agradecido, mas a justiça divina não falha. A justiça divina é maior do que tudo nessa vida. O senhor vai ter o troco, o troco de Deus. Deus vai lhe mostrar a verdade. O senhor vai ver só. O senhor está vereador. O senhor não é vereador eternamente. O senhor está vereador. Daqui a um ano e oito meses, o senhor não é mais nada. O senhor vai ver só. A vida vai lhe dar o troco. O senhor espere para o senhor vai ver. Viu, Ferrugem? Não vou nem lhe chamar mais de vereador, que o senhor não merece nem essa palavra. Essa palavra é para pessoas inteligentes. O senhor não é uma pessoa inteligente. Quem prometeu construir aqui, na região, foi o futuro governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior. Não foi o Tonhão que prometeu. Se o senhor... Bom, o senhor pode ser analfabeto, mas pelo menos entender o que as pessoas falam, acho que o senhor compreende, né? Então, o senhor veja o vídeo que o governador fez e veja que quem fala em construir é o governador Ratinho. Agora, eu vou levar para ele o seu vídeo que o senhor falou. Segunda-feira eu vou falar com o Ratinho. Eu vou levar esse vídeo que o senhor fez e vou falar que o senhor chamou o governador de mentiroso, que ele é mentiroso, que ele não vai construir nada. Tá bom? Eu vou levar para o Ratinho. Vou falar, ó, é o Ferrugem, vereador de Almiranta Mandaré. Tá bom? Se o senhor for um pouquinho inteligente e abrir o vídeo que eu estou lhe mandando, o senhor vai ver que quem promete construir é o governador. Eu não abro a boca. O senhor é tão idiota que o senhor não acha que o senhor não consegue nem entender o vídeo que as outras pessoas lhe mandam. Mas não faz mal. Deus é maior. Lá na frente, vamos ver. Vamos ver quantos votos o Tonhão da Saúde, que o senhor falou que esses caras. Vamos ver quantos votos o senhor vai fazer na próxima eleição para vereador. Se é que o senhor vai sair, né? Não sei. Mas vamos ver quantos votos o senhor vai fazer e quantos votos o Tonhão vai fazer. O senhor é muito mal agradecido. O senhor tá entendendo? A população de Itamandaré vai conhecer o senhor. Entendeu? O senhor pode ficar tranquilo que o senhor vai ter a volta. eu vou, eu vou, eu vou, agora o senhor arrumou um inimigo político dentro do município. Viu? O senhor vai ver só. O senhor vai ver. Todas as matérias possíveis que eu puder pegar contra o senhor eu vou colocar no ar. E as eleições vão passar. Sete de outubro acabou as eleições. Eu quero ir pro ar. Eu quero ir no programa do Ascioli. Eu quero ir na banda B. Eu quero ir na difusora. Eu quero mostrar quem é o vereador de Almirante Itamandaré. É. Esse vereador que não tem caráter. Esse vereador que é falso. Entendeu? Um vereador que não preza a população de Almirante Itamandaré. O senhor falar da minha pessoa, uma pessoa que lhe ajudei, que lhe abri a porta da Secretaria de Saúde pro senhor. O senhor é falso. Viu, Ferrugem? Eu não queria chegar no teu nível que o senhor chegou hoje. Primeiramente, o senhor tem que entrar numa faculdade e fazer uma faculdade pra poder se expressar perante a população. O senhor fala tudo errado. Dá até vergonha de ver um vereador do município de Itamandaré se pronunciar dessa maneira. Tá? Entendeu? Eu sou candidato sim. Sou candidato de Almirante Itamandaré. Represento a minha cidade. Onde eu fui vereador com 1.344 votos aí em 2008. E fui vice-prefeito da minha cidade. Então, eu não queria chegar no seu nível, não. Mas o senhor é muito baixo. É aquilo que o Ascioli falou. O senhor é um vira-cocho. Entendeu? O senhor é mal agradecido. Quantas vezes o senhor chegou doente, jogado numa maca dentro do 24 horas e do cachoeira e eu lhe atendi, lhe dei toda assistência possível. Devia ter deixado o senhor morrer. Entendeu? É isso que o senhor merece, sabe? É morrer dessa doença maldita que o senhor tem.